E aí tá começando mais um Web Milanesa Sim senhoras e senhores, hoje é dia de sashimi Tão esperado a receita que vocês sempre pedem fazer comida japonesa Hoje a gente vai fazer um sashimi um pouco diferente Você vai gostar, você vai adorar, você vai achar muito louco Blow your mind A gente vai fazer um sashimi de atum com pimenta Ele é picante e couve crisp Você nunca viu isso aí, você nunca viu isso aí Antes de mais nada, abraço pro Ferroni que mandou essa câmera muito louca Bora pra receita Eu tenho aqui senhoras e senhores, uma bela Lapela de atum Filezão de atum, tá? Pode ser só um não, também fica legal Atumzão aqui, ó Tá meio danadinho esse atum aqui, ó E a gente vai cortar os nossos sashimizinhos De uma grossura que você aprecia Eu gosto mais fininho Nesse exato momento, antes de eu cortar Eu sei que tem um monte de japoneses se preparando pra me xingar Que eu vou cortar o peixe errado Eu sei disso Não perca seu tempo porque o seu comentário vai ser deletado Tá bom meu amigo? Só dá um joinha, pronto Se inscreve no canal e abraço Bora pra próxima Um guarda-mago, ó Próximo passo, moçada É fritar a nossa couve Eu tenho aqui couve cortadinha Não precisa derrubar no chão que eu acabei de limpar, né? Nossa, caiu tudo no chão, velho Eu continuo tendo aqui couve cortadinha Que você pode comprar pronta Ou você pode ser idiota que nem eu que cortei Não vi que tinha cortada pronta no supermercado Do lado de onde eu comprei Mas é isso aí Vamos fritar no óleo normal Sem segredo Aqui eu tô usando um molhinho de pimenta Tá? Você pode usar qualquer molhinho de pimenta que você gostar Não muito picante E uma dica Fica muito gostoso com geleia de pimenta Que ainda é nada picante Adocicado Fica legal pra caramba Agora a gente vai montar tudo Finalizar com um pouquinho de gergelim Se você tiver a couve por cima E parte pro abraço Faximim de atum picante Com gergelim e couve crisp Ai meu Deus do céu Eu não sei se eu pego primeiro assim Acho que eu vou pegar um pedacinho daqui Um pouquinho de couve assim Eu tô usando um garfo porque eu tenho módulos Mas se você quiser usar um hashi também Você tem habilidade Uma delícia Um sashimi não muito convencional Pra você que gosta de coisas diferentes Inusitadas Modernas Criativas E esse aí Uma delícia Faz na sua casa Você vai adorar Super simples Super fácil Super barato Barato nem tanto Mas tudo bem Eu vou nessa Se você gostou desse vídeo Se inscreva nesse canal Maravilhoso Lindo, estupendo Se você não gostou Se inscreve do mesmo jeito Comenta aqui O que você achou Que você não achou E dá um joinha Dá um like Comenta no face E é isso aí Tchau Fui Vambora E aí E aí E aí E aí E aí E aí